Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, meus irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, oh glória, primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a seguir, quem encontrou diga amém, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim, semelhantemente depois de ser átomo o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, portanto qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se o homem a si mesmo antes de comer este pão e beber este cálice, feche os teus olhos por alguns segundos Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra e que o teu nome seja mais uma vez glorificado, se houver alguma potestade maligna querendo impedir o teu trabalhar ou tirar a atenção dos teus filhos, nós repreendemos agora debaixo da autoridade que há no seu nome e decretamos o milagre sobre aqueles que vieram aqui dispostos a te adorar, independente das circunstâncias e das situações, glorificamos o teu nome e que o teu nome seja em tudo glorificado, em o nome de Jesus, amém e amém, se assente glorificando a Jesus de Nazaré, glória a Deus, meus irmãos eu glorifico ao Senhor por estar aqui esta noite, glorifico a Deus pela vida, nosso pastor presidente, pastor Cláudio, muito obrigado pela oportunidade, eu sei do seu zelo quanto a este altar e a palavra que é ministrada aqui, muito obrigado pela confiança, eu estava muito preocupado por estar aqui, é sempre muito bom estar em casa, pregar em casa, mas é sempre uma grande responsabilidade e hoje voltando de Goiânia para cá, eu vim lendo esse texto e estudando alguma coisa e Deus foi colocando algumas coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com você, um culto extraordinário que é o culto de Santa Ceia, um culto que nós nos alegramos e a gente não espera chegar o próximo mês para cear, a gente às vezes ceia em outros lugares, eu e a Suele por questões das viagens, mas é tão bom estar com os irmãos ceiando, é um culto extraordinário e é sempre muito bom frisar que Paulo ele tem um peso teológico muito grande, Paulo ele tem um peso extraordinário e bem verdade é que são quatro evangelhos, na verdade um evangelho escrito por quatro autores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João, não, nos quatro Jesus fala da Santa Ceia, mas a gente lê que texto na igreja? 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, por conta do peso teológico que tem Paulo, Paulo sabe o que está falando, tudo que Paulo prega a gente prega, tudo que Paulo fala a gente fala, Paulo é extraordinário e aqui ele vai nos dar algumas orientações quanto a ceia do Senhor, mas nesse texto ele nos ensina a olhar para três direções e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite, pelo menos três direções ele nos ensina a olhar, vejamos o versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite tem que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse esse é o meu corpo que é entrei por vós, fazei isto em memória de mim, a primeira visão que Paulo nos ensina a olhar é o passado, por incrível que pareça ele está dizendo, não se esqueça desse passado, não se esqueça do que aconteceu lá atrás, são algumas visões, e esta é a primeira visão que eu quero destacar, não se esqueça do que aconteceu lá atrás, todas as vezes que vocês se reunirem para comer o pão e beber o cálice, eu quero que vocês se lembrem, e o próprio Cristo vai usar essa expressão, em memória de mim, para que haja uma memória, para que vocês não se esqueçam, por favor, relembrem sempre esse passado, alguém diz Jefferson, eu fui ensinado a não olhar para o passado da minha vida, de fato, não olhe para o passado da sua história, mas esse passado, a gente não pode esquecer, esse passado, a gente não pode deixar, tem pessoas que já não se recordam mais o que aconteceu, tem gente que já não se lembra mais dos detalhes, e aí Paulo está dizendo, gente, o que eu recebi, eu vou ensinar, só que deixa eu falar um negócio para vocês, não se esqueça, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele pegou o cálice, e ele deu graça, porque essa é a verdade, primeiro dá graça, depois parte, isso é extraordinário, primeiro eu dou graça, depois eu vou partir, eu quero que vocês lembrem disso, e o Espírito Santo ministrava o meu coração, é uma memória que nós não podemos esquecer, qual? O que Cristo passou para que estivéssemos aqui, porque às vezes parece, irmão, que é só mais um culto, é só mais uma reunião, e eu vou, porque senão depois o pastor vai me mandar mensagem, por que você não veio? A ideia não é se reunir aqui, para depois não receber mensagem de cobrança, não, a ideia é se reunir aqui, para de fato lembrar o que Cristo fez por nós, e isso deve, irmão, te causar alguma reação, eu não quero acreditar que falar sobre Cristo, crucificação, falar sobre céu, não cause mais nada em você, eu não quero acreditar que falar sobre o que Ele passou, não mexe mais com você, porque nós não estamos aqui para pregar uma novidade, e como pregador, às vezes a gente se cobra, eu preciso pregar algo novo, eu preciso pregar algo novo, eu preciso pregar um negócio que ninguém ainda viu, para com esse negócio, a gente precisa pregar que Ele morreu, e Ele morreu para que você estivesse aqui hoje, ainda bem que tem três, quatro comigo levantando a mão, vou melhorar, Ele morreu para que você estivesse aqui hoje, nós não estaríamos aqui, se Ele não tivesse morrido, só que tem um negócio, Ele veio à terra, permita-me lembrar isso com você, Ele veio à terra, foi diferente, Jesus foi diferente, provocou a fúria dos fariseus, saduceus, dos subsacerdotes, da classe religiosa, provocou, provocou, Jesus era top demais, escolheu doze, para ensinar, doze, homens comuns, olhou para um Pedro meio nervoso, e falou, é você mesmo que eu quero, olhou para um João meio melancólico, chorão, e falou, vem também, olhou para um, para um Tomé, e disse, eu sei que você não crê muito não, mas vem também, Judas, era traidor, ele sabia que era, mas deu a oportunidade, esperavam, alguém guerreiro, com uma espada na cinta, Jesus vem com uma toalha, e diz, deixa eu lavar teu pé, esperavam alguém montado num cavalo branco, de repente ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, mas não era porque não estava num cavalo, que não recebeu as homenagens, alguém levantou a mão, a frase era dita, Osana, 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 bendito aquele que vem em nome do Senhor, fez coisas extraordinárias, e se a gente fosse falar, diz João, que os seus milagres, não cabem nos livros, de tanta coisa que ele fez, mas chegou um dia, que a sua alma se angustiou, ele estava angustiado, ele olhou, já não era mais doze, porque um já tinha saído para trair, e ele disse, ó, que é aquele que coloca a mão comigo na mesa, mas o que tem para fazer, faz depressa, aí ele sai, vai para o campo da traição, enquanto isso tem onze, dos onze ele chama três, e diz, vem para cá comigo, para a gente orar, a minha alma está angustiada, só que de repente, ele olha para os três, e diz, olha, fica aqui que eu vou adiante, para orar, e se cumpre o que o profeta disse, eu sozinho, pisei no lagar, e a minha vestimenta, se manchou de sangue, por que pregador, a agonia era tão grande, que gotas de sangue ele suava, ao ponto dele olhar e dizer, pai, se possível for, passa de mim o cálice, mas daí ele entende o propósito, e ele sabia, não podia perder o foco, mas toda a vida, toda a vida, seja feita a tua vontade, dá uma olhadinha, volta, dá uma olhadinha para os três, e diz, ah não, vocês estão dormindo, não puderam velar comigo uma hora, vou ficar aqui, que eu sinto graça, vocês não puderam uma hora velar comigo, você tem 24 horas do dia, e Deus está dizendo, nenhuma hora comigo, nenhuma hora para a minha presença, Jefferson, eu não estou gostando, mas eu vou pregar irmão, não tenho o que fazer, nenhuma hora, nenhuma hora, nenhuma hora, a gente faz tudo, a gente trabalha, a gente levanta, a gente estuda, a gente vai no centro, a gente compra, a gente anda, a gente vai, a gente vem, e como é que fica? em nenhuma hora, puder se esvelar comigo, eles olham, meio sem saber o que responder, Jesus dá uma segunda chance, vai de novo, quando volta, encontra eles dormindo de novo, mas daí não tem o que fazer, o monte é tomado, pastor Cláudio, o Judas vem, dá um beijinho no rosto, Jesus é Jesus, não é? Aqui vieste amigo, eu estava todo dia, com vocês no templo, na sinagoga, vocês vêm com um pedaço de pau, com uma espada, para cima de mim, que sou manso, tranquilo, mas é para que se cumprisse, as escrituras, o Pedro meia foito, e a saca, a espada, a faca, sei lá o que era, que a Bíblia não diz, meia o certo, arranca a orelha, Jesus olha, de rapaz, guarda, guarda, que eu vim para cumprir, o que está escrito, guarda a espada, pega a orelha do camarada, coloca de novo, só Jesus vai fazer isso irmão, só, coloca a orelha de novo, não pode me levar, apanha, é cuspido na cara, o Judas depois se arrepende, joga as moedas no templo, e diga, eu não quero, é sangue de inocente, os sacerdotes, olha o reino, a gente não tem nada a ver com isso, traiu porque quis, vendeu porque quis, e agora começa um processo doloroso, não se intitula o rei dos judeus, pois então arrumaram uma capa vermelha para ele, ô irmão, isso aqui me quebra, arrumaram uma capa vermelha, colocaram uma capa, vermelha sobre ele, é rei né, então precisa de uma coroa, colocaram uma coroa de espinho, é rei né, então precisa de cetro, pegaram uma cana, um caniço, e deram para ele, mas ao contrário de súdito, que aplaude, e reverencia, a reverência eram tapas na cabeça, pauladas nas suas costas, e a zombaria, dizendo se tu é o Cristo, então revela o nome de quem está batendo, e ele calado, tu não é o rei dos judeus, e ele dizendo, nada, você não é aquele que diz que, derruba o templo, e reconstrói em três dias, e ele calado, para cumprir o que foi escrito pelo profeta, que como ovelha muda, foi ao matadouro, ô meu Deus do céu, eu não sei se isso causa alguma coisa em você, mas Paulo está dizendo, não se esqueça, não se esqueça disso, não se esqueça, apanha, marcas nas costas, marcas, sangue para todo lado, ele calado, sem ninguém, para o ajudar, alguns historiadores vão dizer, que ele pesava, 65 a 72 quilos, ninguém sabe ao certo, mas alguns especulam, deram uma cruz, para ele carregar, de 139 quilos, coloca a cruz, imagine aquela madeira, não lavrada, aquelas ferpas, entrando nas feridas dele, e ele calado, a crucificação, era a forma mais vergonhosa, e dolorosa, de se executar um criminoso, e ele não cometeu crime nenhum, mas pegou a cruz, que era minha, pegou a cruz, que era sua, e nem para levantar uma mão, e dizer obrigado Jesus, pegou a cruz, que era para você carregar, colocou nas costas, oh glória, colocou nas costas, e disse vamos embora, só que não era a sua cruz, pastor, tinha que levar a placa da acusação, só que ele não tinha acusação, alguém vai pegar de primeira, aí Pilatos vai escrever, eis a sua acusação, esse é Jesus, o rei dos judeus, eu vou falar para quem quer pegar, não colocaram na tábua, ele matou, ele roubou, ele discriminou alguém, não, 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 a acusação dele, era por ser o que ele era, eu sou Jesus, se for morrer, é porque eu sou Jesus, Jesus, posso falar irmão, alguém vai pegar, pastor Cláudio, foi o primeiro folheto evangelístico, em uma tábua, este é Jesus, o rei dos judeus, aonde passava a linha, esse é, eu vou continuar que eu sinto graça, esse é Jesus, oh glória, o rei dos judeus, você está pronto para pegar, ao ponto que um ladrão leu, e disse, se ele é Jesus, o rei dos judeus, então me leva para o teu reino, oh glória, os religiosos não queriam atraso, era Páscoa, é por isso que um certo sirineu, é constrangido a levar, chega no monte da caveira, no Gógota, eu estou falando tudo isso, para você relembrar, nós estamos em um culto de lembrança, eu estou sentindo graça aqui, nove horas da manhã, ele já está lá, crucificado, entre dois ladrões, dois ladrões, um a sua esquerda, outro a sua direita, vai escurecer, mas antes de escurecer, ele vai pronunciar três frases, extraordinária, ele vai dizer, pai perdoa, porque não sabe o que fazem, ele vai olhar para um, e vai dizer, hoje estarás comigo no paraíso, das sete frases que ele disse na cruz, três é antes da escuridão, eis aí mulher, teu filho, e eis aí, tua mãe, quando ele olha para João, e diz para João, cuidar de sua mãe, só que aí vai escurecer, por três horas, três, aí aqueles que amam a Bíblia, gostam desse negócio, porque antes do cordeiro, lá no êxodo, ser morto, três dias de escuridão, agora antes do cordeiro ser morto, três horas de escuridão, um negócio meio doido, só que aí quando volta, ele diz mais algumas frases, e essas frases quebram a gente, porque ele vai olhar, e ele não vai dizer, pai, por que me desamparaste, não, perceba que a relação dele, sempre com Deus, é nessa de pai, porque ele ouviu no Jordão, tu és meu filho amado, quando ele vai ensinar a orar, pai, nós, quando ele está na cruz, no primeiro momento, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, mas de repente, irmão, ele não vai dizer, pai, ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste, o momento que ele se sente, só na cruz, sozinho, e não tem o que fazer, irmão, e as vezes a gente se sente sozinho, quer parar com tudo, alguém olhou e falou, se tu és mesmo, então desça, ele falou, daqui eu não desço, nem que a vaca tuça, aqui eu vou ficar, não, mas se descer, a gente crê, não, não, eu curei vocês de não crer, eu, eu, eu libertei vocês, também não acreditaram, eu expulsei demônio, vocês não acreditaram, eu ressuscitei morto, depois de quatro dias, vocês não acreditaram, não é eu descendo da cruz, que vocês vão acreditar, quer saber, pai, oh, é na tua mão, que eu entrego, meu espírito, está consumado, acabou, morre, quando ele morre, estou relembrando, vamos relembrar, ele morre, pegam o corpo dele, levam para a sepultura, para se cumprir os três dias, extraordinário, levam ele, colocam lá, já o corpo está preparado, só que ele disse, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, vou falar de novo, alguém precisa pegar isso aqui, eu vou morrer, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, vai, para lá, mas no terceiro dia, as mulheres vão para o sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, a pedra já está removida, eu amo isso aqui, a pedra removida, o anjo assentado, e elas meio atônitas, e o anjo pergunta, o que vocês estão fazendo? Por acaso, vocês estão procurando Jesus? Eu não sei se isso mexe com você, mas mexe comigo, não se procura vivo entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou, só que, palavra de ressurreição, mensagem de ressurreição, não é só, vão e falem, não, venham e vejam, eu amo isso aqui, não é só vão e falem, vai lá e fala que ele ressuscitou, não, primeiro veja o que ele ressuscitou, olha aqui onde estava o corpo, o corpo já não está mais aqui, o lençol está virado, o lenço está dobrado, vai, fala para os discípulos, que já já ele os encontra na praia, avisa para Pedro, que ele quer o encontro, vai, eu anotei alguma coisa aqui, a ressurreição não é história de carochinha, a questão não é vai e fala, primeiro venham, vejam, e depois vocês falam, vou falar um negócio para você, nós pregamos um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e aqui está a vitória da igreja, a vitória da igreja não está nos milagres que ele fez, alguém agora vai pegar, eu preciso que você pegue, a vitória da igreja não está irmão, enquanto os paralíticos ele levantou, a vitória da igreja não está, enquanto os cegos ele curou, alguém está de mão levantada, a vitória da igreja não está, enquanto os mortos ele ressuscitou, a vitória da igreja consiste em duas coisas, morte de cruz, e ressurreição ao terceiro dia, pois ele morreu, e ressuscitou para a glória de Deus Pai, irmãos, eu quero que vocês se lembrem, em memória de mim, lembra desse momento, se lembra disso, quando for ceiar, lembra do que aconteceu, para a gente terminar aqui, portanto qualquer que comeu pão, bebeu o cálice do Senhor, versículo 27 e 28, indignamente será culpado do corpo e do sangue, examine-se, pois o homem é si mesmo antes de comer, Paulo está dizendo, olha para o passado e relembra o que ele fez, mas olha para você e para dentro de você, eu preciso que você se olhe, para que você não cometa pecado, eu anotei e eu preciso dizer isso a você, a ceia é para os pecadores, mas os pecadores salvos pela graça, não devem tratar a ceia de uma maneira pecaminosa, a ceia é para a gente, é, mas antes de cear, eu preciso olhar para dentro de mim, para que eu não coma o pão, e não beba o cálice indignamente, Jefferson, eu não sei como é que eu estou, então dá uma olhada, Jefferson, eu não sei, eu acho que eu não estou apto, então pelo menos, pelo menos tenha consciência disso, e não faça coisa errada, hoje Deus te traz aqui para te dizer, olha para o que eu fiz, mas olha para você, para saber se você está apto a participar, pois todas as vezes que comer, diz esse pão, e beber, diz esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele, venha, pastor Gilson, Paulo está dizendo, olhe para trás, relembra, olha para você, só que olha para frente, até que Ele venha, Paulo está dizendo, eu não sei se você acredita ou não, você querendo ou não, mas Ele virá buscar a sua igreja, irmão João, eu olho para trás, eu relembro tudo o que Ele fez, eu olho para a minha vida hoje, para que as coisas estejam certas, mas eu não posso tirar o olhar lá da frente, Ele virá, pode ser hoje, daqui cinco minutos, oxalá se a ceia a gente tomasse na eternidade, eu não sei, alguém levantou a mão lá atrás, glória a Jesus, mas Ele virá, num piscar de olhar, Ele virá, pode ser hoje, pode ser amanhã, Ele virá para buscar a sua igreja, se quem está do seu lado é da sua família, não vamos ser hipócrita, mas se quem está do seu lado é da sua família, você vem no mesmo carro, você come na mesma casa, dorme na mesma cama, coloca a mão no ombro dEle, por favor, coloca a mão no ombro dEle, coloca a mão no ombro dEle, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar, diga para Ele, não se esqueça, não, não, mas fala com alegria, não se esqueça, que Ele morreu por você, deu a vida dEle por você, não se esqueça da cruz, não se esqueça do terceiro dia, não se esqueça que Ele ressuscitou, agora fala para Ele, não se esqueça de olhar para você, não tome a ceia indignamente, agora fala para Ele, não se esqueça também, que há um céu te esperando, há uma santa ceia lá em cima te esperando, há galardões te esperando, eu quero ir para lá, não sei você, mas já já a gente vai para lá, se você pode, levante a mão, pelo amor de Deus, diga glória, levanta a mão, levanta a mão, eu estou sentindo graça, ele vai vir, alguém está pegando, ele vai vir, eu vou ficar aqui que eu senti graça, ele vai vir, alguém está de mão levantada, ele virá, oh glória, Jefferson, os meus pais pregaram, continue pregando, Jefferson, os meus avós pregaram, continue pregando, ele virá, queira Satanás ou não queira, queira o inferno ou não queira, queira a política ou não queira, pode se opor, quem quiser, a qualquer momento ele aparecerá, primeiro os mortos serão ressuscitados, depois nós que estivermos vivos, subiremos ao seu encontro, fica de pedra do glória, alguém está sentindo, eu estou sentindo ele aqui, alguém está pegando aqui, eu sei, o evangelho não é história de carochinha, alguém está pegando, acende a chama outra vez, Espírito Santo, ele virá, ante na rua, dizendo que ele virá, trabalhe, tendo na cabeça que ele virá, o teu carro pode ficar desgovernado, quando ele vier, a máquina vai ficar sem operário, eu não vou ficar aqui, eu vou para a glória, eu vou para a glória, eu vou para a glória, oh irmãos, oh irmãos, não se esqueçam do pão, do cálice, não esqueçam do que ele fez, olhe para você, para ver se está tudo certo, mas até que ele venha, oh esperança, até que ele venha, não deixa o cenário tirar a esperança, não deixa o cenário tirar a esperança, com o presidente que acredita, ou sem o presidente que acredita em Deus irmão, Jesus virá da mesma forma, e a igreja não vai parar de anunciar, a gente não vai parar de dizer, Jefferson, mas a gente vai tudo preso, mas ainda acontece terremoto na terra, para tirar a crente da cadeia, alguém pelo amor de Deus, crê na palavra, a gente vai pregar, se você se sente confortável, de vir aqui na frente, para a gente orar, por favor, vem aqui, Jefferson, eu quero voltar para Jesus, eu quero confessar Jesus, como salvador, se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você, oh glória, oh glória, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, Senhor, a tua palavra foi pregada, de uma forma simples, porque o evangelho é simplicidade, eu não vim trazer nenhuma novidade, essa noite, eu vim simplesmente dizer, que nós não podemos nos esquecer da cruz, nós não podemos nos esquecer, do pão, do cálice, das marcas, que possamos dizer, como Paulo, eu trago em meu corpo, as marcas de Cristo, está muito fácil, servir a Deus, no século XXI, está fácil, vir para a igreja, carregar uma Bíblia, e dizer que é crente, nos ajuda, Senhor, a ser de verdade, a olhar para dentro de nós, e também olhar para frente, que o arrebatamento acontecerá, e que o teu nome será glorificado, todo joelho vai dobrar, toda língua confessará, e para sempre estaremos com o Senhor na eternidade, nos fortalece para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto